Pô, odeio jogo com história? Sai daqui, meu. Ah, tem um botão aqui que esquipa, né? Pronto, tá lá. Olha, não esperem nada de mim, não, tá? Desde o ano passado eu não jogo esse jogo. Mentira, joguei algumas vezes aí pra arrumar uns bugs. Ai, que difícil, ai. Ele fez o jogo impossível. Ele fez o jogo mais impossível do mundo. Ele criou a experiência mais impossível da história, gente. Vou chorar, vou chorar. Porra, olha aí, ó. Já até liberei o chapéu irado aqui, ó. Ainda coloco a skin do Trollface? Cadê? Cara, pera. Eu acho que essa skin aqui é mais marcante ainda, né, cara? Bora, vaca medonha. Porra, esse daqui é muito fácil. Esse daqui é palhaçado até. Certos youtubers, eles tentam mentir pra você, né? Tá ligado? Falar que dá pra morrer nesse jogo. Talvez um dos top 10 jogos mais fáceis atualmente na Steam. Esse jogo aqui, basicamente, eu fiz ele pra farmar achievement, né, gente? Ah, já tenho até arma agora, tá ligado? Vocês lembram lá no início da live, quando eu falei Apareceu aqui, reiniciaram o PC? Esse jogo é chato, né, meu? Que joguinho bosta. Pelo amor de Deus. Ah, perdi minha escolha de skin. Que palhaçada, cara. Porque o jogo crashou, né? Saiu fechando tudo o meu PC. Tá, esse boss aqui é talvez o boss mais easy do universo todo. Nossa, já era. Zerei já. Ele vai surgir lá de novo. Não tem problema. Esse ataque é fácil também de desviar. Acabou. Nossa! Meu Deus, eu fiquei com medo de errar isso. Tá, tá lá. Nossa, primeiro boss muito fácil. Chega até a ser chato esse boss aqui, tá ligado? Pra mim, eu já não aguento mais batalhar contra ele. Uma quantidade de vezes na minha vida que eu já batalhei contra esse boss. Cala a boca, piranha. Nossa, eu esqueci que esse chapéu é horrível pra essa fase que tu ganha ele. Eu não sei o que tava na minha mente quando eu criei esse chapéu nesse cenário, cara. Eu, pô, vou liberar esse chapéu num cenário que tu não tem como usar ele. Porque se tu pular muito alto, tu leva uma... Uma porrada dos bichos. Eu vou tirar essa porra pra ontem. Tenho que focar nessa porra aqui, que senão não vai dar, não. Meu objetivo é só um. Se isso aqui for virar vídeo, foda-se. Tô nem pra entreter. Eu tô aqui pra provar que eu sou gamer no meu próprio jogo. Aí vão falar o quê? Ah, ele usou hack. Quando eu zerar. Vai ser isso, né? Que óbvio que eu usei. Deixa eu trocar a minha skin de volta pra aquela irada, né? Pô, pelo amor de Deus. Tá, esse boomerang, ele costumava ser quebrado. Eu acho que eu nerfei ele um bom bocado. Mas, pô, eu não vou nem precisar dele, né? Porque eu sou mega blaster foda. Meus inimigos do chat seguem querendo o meu falecimento, mas jamais verão o meu fim. Hum, que delícia. Hum, que coisa boa. Tá, é só eu guardar pra tacar nesse cogumelo maior ali. Porque eu não tenho como passar sem ser quebrando. Ou pulando por cima. É isso, cara. Nossa, esse chapéu pareceu tão bom agora. Acabei de reavaliar meu game design. Nota 20 mil. Nossa, passou cortando ali. Tá tudo bem, pô. Que isso? É speedrun? Vou acabar em 15 minutos. Vou acabar antes do vídeo acabar o negócio, cara. Pô, sério. Desgraçado que colocou árvores passando por cima do mapa, que já era complicado. Filho da puta, ele. Provavelmente esse cara não limpa o pênis. Boss mais fácil do jogo, potencialmente. Potencialmente, tá? Potencialmente. Calma, desgraça fétida. Cara, o que que é isso? Quem projetou essa merda? Pelo amor de Deus, o cara... Pô, o negócio é tudo cagado. Tá, é assim que era, na real. Acabou, gente. Lembrei já. E a graça se foi. E a gra... Pô, morrer pra aquilo ali. Com... Porra, morrer pra isso daí. Com jetpack nas costas. É uma palhaçada sem tamanho, Vitão. O jetpack é horrível, rapaziada. Volta pro básico. De volta pro básico, que o básico... Que absurdo foi aquele ali. É isso, é isso. A estratégia tá toda aqui. Só não vê quem não quer. What the fuck? Calma aí, vou abrir o Game Maker rapidinho aqui. Liberar a aba cheats aqui, mano. Não tá dando não. Pô, que boss chata, hein. Puta que pariu. Bicho amaldiçoado mesmo. Fudido. Tá me deixando fudido da cabeça. Por favor, Deus. Ô, Deusinho. Acabou, acabou. Tá lá. Debo gol o sprite dela. Agora eu zerei. Juro por Deus, agora acabou. Aham, piadas, piadas. Se alguém tenta ser engraçado, é isso? Vai se fuder. É isso. Porra. Nem preciso... Que isso? Só! Ah, tô chocado. Fiquei drogado, mano. Sabe o que é o ruim de jogar o próprio jogo? Tu começa a ver vários errinhos, assim, que tu poderia ter feito melhor. E tu repensa a vida, tá ligado? Aí tu volta a ser a vaca medonha. Foda-se. Tudo e todos. Putz grila, meu. Putz grila, véi. Rapaziada, é só um negócio de ter calma, tá? Porque, pô... É um jogo de calma, é um jogo de técnica, é um jogo de cozinha. Eu já esperava isso, eu cantei hoje isso aí pro pessoal. Eu falei, pô, depois do segundo cenário, começa a ficar apegado pro velho Vitão, né? O cara já tá velho, já tem uma certa idade, não tem mais os... O ritmo, a desenvoltura que possuía, né? A flexibilidade nos dedos. Já era, zerei. Já era, zerei. Tá aí. Pequena curiosidade dos games aí, que eu nunca falei. Primeiramente que esse mapa aqui já teve várias versões, né? Em uma dessas versões, esses... Esses cogumelos. Esses bonecos ali, eles eram o único bicho do jogo que levava dois ataques pra quebrar. Então, tu tinha que primeiro dar um tiro e depois dar outro tiro. Só que ficava muito desbalanceado se tu queria usar a faca, por exemplo. Porque tu tinha que ficar dando porrada neles em alta velocidade e não fazia sentido. Como é que tu ia acertar duas porradas em alta velocidade? Aí eu tirei, né? Porque ia ser ridiculamente ridículo. Sapato, acho que ele só encaixa nos basicão, que os pés ficam bem ali no centro. Troll face pode usar sapato. Tá perfeito, então. Cara, acho que o maior problema desse mapa é a cor, né, cara? É tudo muito branco, então ele te pega nisso, sabe? Às vezes tu não percebe uma coisa vindo. Mas pra jogar esse jogo, eu vou ser honesto. Eu não exatamente olho pro que tá vindo na frente. Eu meio que fico com a... A minha visão vai pro horizonte, assim. Eu fico meio... A minha visão fica meio num blur. Por isso que eu faço alguns erros bizarros. Lá pelo finzinho do jogo, eu cheguei à conclusão. Mano, pô, não é tão boa ideia, assim, tu lançar um jogo. Que tá tudo passando o tempo inteiro pela tela, assim, sem pausa, né? Nossa, o jogo tava muito... Não vou dizer inacabado. Mas tinha muita coisa que eu achava que era legal em 2016. Não precisa nem dizer que mudou as minhas ideias, né? Aí eu fui alterando tudo, assim, no ano passado. Do nada, assim. As artes me incomodaram pra caralho. Eu fiquei, tipo, nossa, as artes tá tudo uma merda. Aí eu refiz várias coisas. A maioria das coisas do jogo tinha só dois tons. Algumas ainda tem, só que eu melhorei os tons que tinha. As montanhas lá no fundo ainda me incomodam um pouco os tons que eu coloquei, mas eu não mudei. As árvores aqui eram só dois tons. Aí eu melhorei e coloquei quatro tons pra deixar mais bonitinho. Tentar deixar mais claro que era uma árvore. A parte de eu nunca ter jogado ele em live antes, ou feito vídeo dele antes jogando, é porque queria que vocês experimentassem ele e vissem ele vocês mesmos, né? Não queria spoiler, assim, nos primeiros dias do lançamento. Fá que eu spamei bicho demais nessa fase aqui, hein? Acho que eu tava querendo que ninguém zerasse nunca o jogo. Essa foi a minha ideia. Meu objetivo de vida era fazer a vida dos outros ser miserável, pelo visto. Puta que pariu, eu consegui. Eu queria que as pessoas saíssem desse jogo chorando. Juro que eu tenho que ser uma pessoa legal. Meu Deus do céu. Ah, vai o... vai o... vai o... vai... Para mais não? Ah, mas eu sei um bug. Eu sei um bug. Eu sei um bug. Deixa eu trocar aqui esse aqui. Troféi-se a jato! Ai, não acredito. Eles corrigiram o bug. Antes dava pra fazer isso, não dá mais. Vem, então. Um, três, quatro, cinco. Toma, porra! Toma! Não! Que absurdo, Manuel Gomes! Apanhando pro lobisomem, pidão. Também não tô acreditando, cara. Também não tô acreditando. Meu Deus, eu tinha esquecido. Acabou, acabou. Mamis. Mamis. Ai, meu Deus. Revelou a plot secreta. A plot secreta. Foda-se. Aí o Tiki é estourado e vai voar pra onde? Pra lua. Aterrissou na lua. Troll face de... Troll face de máscara ali. Tá, esse aqui é oficialmente o pior mapa, tá? Esse é o pior mapa, tá, rapaziada? Esse aqui é o pior mapa. Bolei ele quando eu tava de mal com a vida. Vou ser honesto com vocês. Bolei ele e eu queria que o planeta Terra se fosse, tá? Eu devia ter, inclusive, feito lá atrás o planeta Terra explodir. Puta que pariu. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Pronto. Menos uma. É só mais essa aqui e a próxima e acabou esse inferno do caralho. Passamos da metade dela. Passamos da metade dela. É isso. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Veio o R&D. Ai, o R&D do bem. Ai, meu Deus. Quase gritei do fundo da minha alma, tá? Eu preparei. Não sei quem percebeu aí a nuance na minha voz ali. Eu fiz um... Que foi porque eu... Oh, meu Deus. Oh, meu... Oh, meu Deus. Porra, por que que não pegou a banana gricotoco? Ai, meu Deus. Eu só quero acabar... Eu não tenho medo de joguinho nenhum. Joguinho de galinha. Eu caralho. Eu não tenho medo de joguinho nenhum de galinha do caralho. Tá lá, porra. Agora eu já chego aqui, ó. E como? Ah, o monstro. Foda-se. Ai, meu Deus. Boss final. Boss final. Já era. Foi de vala. Acabou. Zerei o game. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. O cara é bom demais. Mentira. Porque o boss final... É essa bosta aqui. Ia morrer. Oficial. Esse boss é a pior coisa que eu já contei, tá? Que eu contei? Que eu já fiz. Eu apertei o botão errado. Como é que é o fart mode? Como é que é o fart mode? É olho, caveira, anel. Vamos lá. Cadê? Olho, caveira... Anel. Pimba. Vou ter que destruir esse monstro fortíssimo agora, de novo? Perfeito. Porra, nem assim. Tá, agora eu tô games. Pô, essa foi muito boa. Se pá, essa é a da vez, hein? Zerei? Caralho, eu sou um fodão. Ai, começou. Começou. Voltamos de nave. Caímos na terra, justo num cemitério. Puta que pariu, hein? Já mandando bem. Esse cemitério é cursed, é horrível. É tudo horrível aqui, tá? Vocês já viram que o jogo não tem nenhum momento feliz. Acho que a farm e a floresta são os momentos felizes pra mim. Essa é a técnica. Essa é a técnica secreta que eu nunca falei pra vocês. A técnica que os criadores não querem que você saiba. Tá lá. Falei? Eu falei de brincadeira todas as vezes, mas eu tô achando que ela realmente é uma técnica válida. Tu fica saltitando e atirando. Aí, ó. Caralho, eu sou um gênio, pô. Nunca joguei esse jogo antes. Tá ligado? Eu só fiz. Nossa, isso é que é imagem. Isso é que eu gosto de ver. Obame, um gigante girando. Lá vem o maldito. Tá lá. Nossa, como é que eu fiz aquilo ali? Eu não sei, tá? Tá. Tá. A estratégia em si não é tão complicada, tá ligado? É que eu sou meio... Tu tá vendo aí o que eu sou, tá ligado? Volta pro Animal Crossing. Qual é, cara? Tu tá falando que eu sou um noob? Tu tá tentando de alguma forma me ofender? Saiba que jamais jogarei Animal Crossing, pois o meu lugar é nos hardcore games. Essa personagem é uma das minhas favoritas. Eu gosto da... Gosto dela. Ai, meu Deus, gente. Estamos cavando. O lar da merda. O lar maldito. Inspirado em Metal Slug. Só que só tem uma coisa igual a Metal Slug. É coisa pra caralho acontecendo e tu te fode. No primeiro dia, no dia do lançamento, eu lancei uma atualização pra facilitar pra vocês. Porque não dava pra pisar naquelas prensas, tá? Aquelas prensas hidráulicas ali, bizarra. Tu não conseguia pisar nelas. Nossa, esses negócios que tem no teto também. Alguém me xingou tanto. Eu sei que muitas pessoas ficaram putas comigo pela adição. Mas eu adicionei porque um cara que testou o jogo falou. Tá muito fácil, velho. Ah, tá fácil, filha da puta. Tá fácil, então toma aqui. Aí eu deixei impossível. Aí eu tive que nerfar o negócio. Porque ele era mais rápido, ele te seguia em ultra velocidade. Era bizarro. Se eu fizesse um Chicken Jumper 2, ele teria algumas coisas diferentes. Por exemplo, ele não seria rápido. O foco dele não seria velocidade. Seria, tipo, ter inimigos que tem coisas características mais difíceis ao longo do tempo. Esse aqui tem isso dos inimigos. Tipo, esse cara aí que tu tem que derrotar e tal pra seguir a gameplay. Só que ele também tem um outro problema, né? Que ele é rápido demais. Não para quieto um segundo. Se eu não me engano, me disseram que era bom de usar o dash aqui. Vamos ver se é verdade. Porque ele é que pode fazer isso, ó. Viu só? Que legal, velho. Meu objetivo é ganhar isso aqui em menos de uma hora ou duas horas. Eu ainda acho que dá. É só quando finalmente vier um bom R&D. É só quando finalmente vier um bom R&D eu jogar... É só finalmente quando vier um bom R&D eu... É só finalmente quando vier um bom R&D eu jogar bem. Tá ligado? Puta que pariu. Os morceus conseguem ser pior que os pássaros, cara. Puta que pariu o negócio do teto, cara. Pelo amor de Deus. Vou ter que abrir o Game Maker, gente. Vou ter que abrir o Game Maker e fazer umas alterações drásticas, gente. Tá lá. Esse caralho. É agora. É. Vai dar bom. Vai dar bom. É só eu me acostumar a carregar essa mesa. Já era. Ai, meu Deus. Não. Vamos nessa porra. Vamos nessa porra. Pelo amor de Deus. Aí, essa fase aqui, que é isso? Modo Easy. Modo Easy Game ativado. Não vou nem falar nada. Não vou nem falar nada porque eu tô curtindo. Não, vamos lá no modo Easy, então. Pô, gurizada. Modo Easy Activated, tá? Ai, meu Deus. Que isso? Parou, né, pô? Aproveitei. Aproveitei porque eu acho que nunca mais vai vir um R&D tão bom quanto aquele ali. Tá muito rápido. Meu Deus, tá muito rápido. Já era. Acabou, gurizada. Dentro desse hangar se encontra seu maior inimigo. Você está pronto? Peraí. Algo não tá cheirando bem. Sons de maquinário vindo das profundezas da escuridão. Você ouviu isso? Está bem aí, chicken? Ai, meu Deus. Não consigo acreditar nisso. E é o Chickenator. Tá porra. Tu tá alto pra caralho, chicken. Meu Deus. Por que eu fiz a volta do babu? Puta que pariu. Não, vamos lá, vamos lá. Aí, agora vai dar bom. Já era. Não conseguiu dar o pior ataque. Foi de vala. Pô, isso aqui é fácil pra cacete, né? E aí vem o boss final, que é ninguém mais, ninguém menos. Do que a mãe da presidente. É uma maldita. Ela se injeta essa porra aí. E ela se transforma nesta caralho. Nesta caralho que não segura ataque, tá? Caralho, o que que é isso? O que que é isso, cara? É muito bom. Que porra é essa? Ai, nervosismo bateu. Ai, não. Não! Eu não acredito. Porra, é só não ficar nervoso. É só não ficar nervoso, pô. É só não ficar nervoso. Fiquei nervoso. O jogo tá trabalhando a minha mente, gurizada. Ah! O jogo tá trabalhando a minha mente. Tá deteriorando ela, hein? Manda aqui, manda aqui. Ai, meu Deus. Deus é bom. Deus é bom. Foi, caralho! Como isso é possível? Você nunca vai ganhar, pássaro. Sempre voltaremos pra te pegar sua, sua galinha maldita. Sons de coisa quebrando. Aí era pra ter um monte de explosão e acabou. Aí depois que tu zera, tu libera uns desafios e o escambau aqui. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, que eu não liberei esses últimos. É isso aí, pessoal. Esse é o Chicken Jumper. Tamo junto. Se isso aqui estiver virando vídeo agora, valeu todo mundo que viu o vídeo. Se você quiser, tá lá na Steam, tem na Google Play, tem no Xbox, no Playstation, no Switch. Sei lá, cara. Tem pra todo lado isso daqui. Mas aqui é jogo pra ficar puto, tá, cara? Só isso mesmo. Sakura, Sakura Nasce conani, cura, kunari moshita Pétalas caem por onde se passa Tasque só se te kudasai Sakura, Sakura Nasce conani, cura, kunari moshita Pétalas caem por onde se passa Tasque só se te kudasai